Estadíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso do Professor Paulo Mota Pinto, Estadíssimo Sr. Presidente da Comissão Política Nacional do Dr. Rorio, Estadíssimo Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do Dr. Paulo Classo, não está cá, não está aqui. Estadíssimos Srs. Delegados e Delegadas do Congresso, caras companheiras e caras companheiras, um compromisso especial a todos os companheiros e companheiras do interior, que é por todos nós e por todos os nossos concidadãos que aqui estou. Vivemos numa época de mudança de paradigma. Nunca em 2021 a palavra transição foi tantas vezes utilizada. Todos os dias somos confrontados com mudanças de paradigma na indústria, nos serviços, nas instituições públicas e na vida das pessoas. A transição ambiental, energética e digital invadiram o espaço mediático e os seus projetos são os mais potentes nas candidaturas a fundos nacionais europeus, como é o caso do famoso PRR. Este novo paradigma de desenvolvimento tecnológico que tem aproximado-se dos locais de decisão de vários países europeus, tem possibilidade que, por exemplo, um espanhol que nasce e vive a 500 quilómetros de Madrid não precise sair da sua terra para fazer face às suas ambições pessoais e profissionais e sim tem possibilidade que, inclusive, esse mesmo espanhol possa trabalhar para uma empresa francesa, italiana ou alemã. Se for o caso e tiver necessidade de se deslocar e trabalhar nessas outras cidades, podem-se ter comunicações terrestres e aéreas na frequência e custo que não impossibilita a sua mobilidade. As empresas expressam Europa fora, valorizando a região das suas fábricas, não precisam de se deslocalizar para grandes preferenciais centros urbanos, pois fazem fluir os seus produtos e serviços através de infraestruturas de transportes competitivas. Em Portugal, contra ciclo com a grande maioria do mundo desenvolvido, continuamos a sentir o síndrome do isolamento e do esquecimento de algumas regiões do interior e do centro face ao centralismo do Lisboa e do Porto. Apesar da grande resiliência e empreendedorismo das gentes do interior que têm relevado ao longo das últimas décadas, pouco se tem avançado na operacionalização de estratégias que permitam um mapa industrial nacional. Pretende-se que, pelo menos, não seja mais difícil ser empresário ou funcionário na Covilhã, no Fundão, na Guarda, em Viseu, em Castelo Branco, em Coimbra, em Bragança, em Porto Alegre, em Évora, em Béja ou em Vila Real, do que há na Grande Lisboa e no Grande Porto. Assim, porque temos a convicção que o PSD não pode não ser a volta a excluir-se desta discussão, apresentamos a moção correspondente à lista do interior que agrega pessoas que defenderão no Congresso e no Conselho Nacional propostas de descentralização de vários níveis. Naturalmente, não queremos apresentar propostas que prejudiquem a dinamismo da capital ou de outras cidades importantes do litoral. Pelo contrário, o que pretendemos é valorizar o interior e, com isso, temos a convicção de valorizermos Portugal. Deixo-vos algumas propostas que entendemos incorporar na nossa moção, como a criação da Comunidade Intermunicipal da Béria Interior, fundindo as duas cimedoras da Serra da Estrela e Béria Baixa, a criação de uma Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Internacional do Interior, a criação do Centro de Negócios Internacional da Béria Interior, que beneficiam iniciativos fiscais como de uma zona franca, apoiando a concentração de empresas da base tecnológica e indústria, aposta na cooperação estreita em termos empresariais, culturais, educativos e saúde com a Espanha, fomentar a cultura transfruteiriça e promover políticas ambientais comuns. No turismo, defendemos a criação de uma entidade promotora do turismo próprio da Béria Interior e criação de um pacote específico de iniciativos fiscais, como a TSU e o IRS no IRC, muito semelhante ao praticado já nas regiões autónomas. Produção progressiva do valor das escudos, como tem sido defendida há vários anos, sobretudo pelos deputados do PSAE. Como política de fixação de capital humana, defendemos, por exemplo, os transportes gratuitos ou bem mais acessíveis, como as zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, e as políticas de apoio de utilidade e um cheque de habitação para jovens. Muitas outras políticas e estratégias podem ser implementadas para que o interior e o centro de Portugal possam ter gerativo ao desenvolvimento que as suas populações adicionam e desejam. Mas, acima de tudo, um partido como o PSAE, com uma matriz fortemente impulsionada por empresários e por iniciativa privada, muitas vezes fora dos grandes centros urbanos, deve liderar este movimento pela valorização do interior. Muito obrigado. Contamos com o vosso apoio para valorizar o nosso território, o nosso interior e, consequentemente, Portugal. Todos somos poucos para esta tamanha aventura. Viva o interior, viva o PSD, viva Portugal!